E fala galera do YouTube, beleza? Carlos PC Gaming na área pra mais um vídeo galera E hoje aqui no Mineirão Cruzeiro e Fluminense Mais um jogo aí pela Copa do Brasil O Fluminense vem completo O Cruzeiro também Vai fazer um belo jogaço aqui no Mineirão Você vê os jogadores aí O trio de arbitragem Vão entrando em campos Já já a bola vai rolar aqui no canal Carlos PC galera E não esqueça galera De deixar o like, se inscrever no canal Beleza? Comentar Deixar a sua sugestão aí O que tá achando aí do canal Carlos PC Gaming Aí os dois times já preparados Já já a bola vai rolar Hein galera Já já a bola vai rolar A torcida aplaude aí os dois times Aí a foto do time aí Do Cruzeiro né galera Bola rolando Tá valendo no canal Carlos PC Gaming Mais um jogo aí Pela Copa do Brasil Então levantamento ali na esquerda A bola vai sair em lateral Para o Fluminense Os primeiros quatro minutos aí De jogo hein galera Chegando o Fluminense Lateral que favorece É o time Tricolor Torcida vai fazendo a festa aqui no Mineirão Roubada de bola do Cruzeiro Aí o Fred Vem chegando o Cruzeiro com perigo Tá passando Pediu o Rodriguinho A batida pro gol Gol Do Cruzeiro Do Cruzeiro É meus amigos É meus amigos 1x0 o Cruzeiro A bola rolando novamente aqui no canal 14 minutos de jogo De jogo hein galera Chega o time Chega o time Fluminense Leone Gonzaga Tem levantamento Olha a chegada Luciano ali na bola Jogando o time do Cruzeiro Que bela jogada Rodriguinho novamente Tem Fred Olha o Fred chegando A batida Espalmou Algenou ali Com o fundo do pé Com a sola do pé Tirou o perigo dali E novamente o Rodriguinho Chegou com perigo Tocou pro Fred Que chegou de cara Com o pé ali E faz a defesa O goleirão Do Fluminense É isso que eu tenho Robinho na cobrança Tem levantamento na área Olha o Fred Olha a batida Olha o Rodriguinho Ainda ele Olha o Fred A batida pro gol A bola vai caindo pro fundo do gol Olha o gol Gol No Cruzeiro Frederico Fred Pra delírio Da torcida No comecinho Desse primeiro tempo O Cruzeiro Já faz 2x0 E vai Se classificando aí Pela Copa do Brasil Você viu o golaço Que fez ali o Fred A bola foi indo Devagar ali Pro fundo do gol O Rodriguinho Ele insistiu de cabeça Chegou no pé do Fred Olha o que ele faz É É jogada de mestre 2x0 O Cruzeiro Bola rolando novamente Tocando bola o time do Fluminense Tem categoria também Toca de bola Paulo Henrique Gans Tem levantamento na área Olha o Fluminense Chegando Pedro ali Que tava chegando ali O Pedro Tentou a cabeçada Você viu novamente no replay A cabeçada ali A bola foi saindo É tiro de meta Aí Fábio 35 minutos de jogo Chegando o Cruzeiro novamente Toca mais atrás Fred Ainda ele Afasta o perigo dali Chegou com mais Muito perigo novamente O time do Cruzeiro Aí Dedé Roubada de bola Rodriguinho Pra Dedé Lançamento na esquerda Afasta o Fluminense Roubada de bola novamente Olha o Fred Chegando A batida Pra fora Na direita Com perigo Você viu ali O Ganso Bobeou Perdeu Roubada de bola Belo passo Fred Faz tudo certo Mas a bola Sai à direita Do goleiro É meus amigos O Cruzeiro Aperta o Fluminense Nesse Finalzinho De jogo Fim de papo Termina o jogo Dois Cruzeiros Zero Fluminense E vamos Para o segundo tempo Galera Bola rolando No segundo tempo No canal Carlos PC Ganha Aí Bruno Silva Roubada de bola Aí Do Cruzeiro Vem chegando O Cruzeiro Olha a chance De mais um gol Olha a batida Para o gol Gol Do Cruzeiro Pedro Rocha Ele mesmo Rouba a bola Carrega Vai carregando Bate Para o fundo Do gol Sem chances Para o goleiro Agenor E sai para Como ele Não era Cruzeiro 3 a 0 No Mineirão Galera Normalmente A chegada O goleiro Agenor Esperando A bola Ele pula A bola Mais forte Para o fundo Do gol 3 cruzeiro 0 Fluminense É a simulação Aqui no canal Lembrando que É apenas Uma simulação Galera Beleza Deixe seu like Se inscreva no canal Se o seu time Perde hoje Amanhã ele ganha Aqui no canal Carlos PC Chegando o time Do Fluminense Olha o Fluminense Chegando com perigo Com pedra Batida Para fora Teve uma Bela chance Aí O time Do Fluminense Que belo lançamento Dominada Ali Perfeita A finalização Vai para fora Aí Fábio Fez tocar ali pertinho Aí Dedé Devolve no Fábio Tem dificuldade Ali o Cruzeiro Passa aí com a bola O Fluminense Já rouba Vem chegando O Fluminense Olha que belo passo Olha a chance Do gol Batida Para fora Uma bela chegada Do time Carioca O Tricolor Chegou com perigo Ali nas costas Do Dedé Cara a cara É por gol Um pênalti Bateu Para fora Perdeu Continua 3x0 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 Pô Cruzeiro Aí Fábio Agora preferiu Bater Com força Ali o tiro de merda Aí Rodriguinho Bobbiu Perdeu Levantamento Para o Fred Olha a chance Do gol Afasta ali o Fluminense Sai jogando Gilberto Toca mais na frente Para o Ione Gonzales Roubada de bola Recupera ali o Bruno Silva Sai tocando bola O time do Fluminense Lançamento mais na frente Roubada de bola Do Cruzeiro Melhor ali Para o Fluminense Roubou a bola Novamente o Cruzeiro Sai jogando Com o Rodriguinho Ele toca mais na frente Fred está pedindo O levantamento É para ele Bela recuada Ali do jogador Do Fluminense Sai jogando Com o goleiro Agenoa Aí o Cruzeiro Fred Falta marcada Em cima do Fred Falta cobrada Vou tocar ali Mais perto O Fluminense Consegue a roubada De bola Sai jogando Com o Pedro Não tem ninguém Para jogar junto Com ele Aí chegou Ione Gonzales Toca na direita A bola vai saindo É lateral Para o Cruzeiro Começa a desesperar Ali O jogador A entrada do Guilherme No lugar do garoto João Pedro Aí Pedro Consegue a roubada De bola Olha o Pedro Passando Será que consegue Fábio Fábio Esperto ali Para travar O Pedro Para travar Padre de bola Novamente Do Fluminense Ele vem melhor Para o segundo tempo 3x0 No comecinho Agora Será que consegue O gol O Fluminense Vem chegando Com o perigo A batida Para trás Ione Gonzales 3x0 Goal Do Fluminense Finalzinho de jogo Uma bela jogada Assistir até aqui Tamo junto Galera Até a próxima Gameplay Falou